Olá pessoal tudo bem com vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal vídeo de hoje pessoal a necessidade aqui em casa a patroa falou para parar de gastar papel de coador de café a gente comprou um coador de pano mas vocês sabem né não vem com suporte estou aqui fabricando um com madeira simples que você acha em todo lugar no Brasil espero que vocês gostem do vídeo peço que acompanha e quem não foi inscrito aproveita para sua inscrição sem mais delongas bora para o vídeo e escuta o véio E aí E aí Vamos lá. Galera, estou cortando essa madeirinha aqui, ela tem 15mm, é uma cabilha, mas na verdade é aquelas bandeiras, mastro de bandeiras de time de futebol que eu encontrei na rua e eu vou usar isso aqui como suporte. Vamos ver como é que eu vou usar esse tipo de cabilha, mas dá pra fazer também, viu? Esse material aqui é pinos. Música 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 E como havia dito antes pessoal, essa madeira de pinos também, furo de 15mm com encaixe da cabilha, eu resolvi colocar uma outra madeira também, mais pra frente vocês vão ver, que é o cambará. Só vai ter duas madeiras, o cambará e o pinos, pra dar um contraste, ficar legalzinho o suporte. Música 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 Aqui galera, só pra fazer um charme eu cortei em 45 graus. para intercalar pinos, pra intercalar pinos, pinos, cambará, pinos, cambará, ficar um suporte legal para colocar garrafa térmica ou uma xícara grande, ou uma caneca, para ficar bem estabilizado aqui, para não tombar. Música 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 E finalizando a montagem galera, aqui essas peças tem uma medida certinha, porque afinal de contas eu tenho uma garrafa, um tipo de garrafa, mas vai variar de acordo com a necessidade de cada um, mas vai variar de acordo com a necessidade de cada um. Esse aqui eu preparei para uma garrafa média, não aquelas garrafas grandes. Então vou deixar todas as medidas na descrição, além do tipo de madeira e material que foi usado. Beleza? Música 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 Então pessoal, mais um projeto finalizado, ficou bem prático, bem simples de fazer. Claro que cada um vai usar a imaginação, eu preferi fazer de um jeito mais simples, para evitar de usar muita ferramenta, né? O material que eu tinha aqui, tambaraipinas, e a altura ficou em 40 cm, né? Para uma garrafa média, como havia dito. Espero que vocês tenham gostado, deixe aquele like, aquele comentário esperto, divulgue nas suas redes sociais. E se não for inscrito ainda, está chegando agora, aproveite e afasta a inscrição. No mais, só tenho a agradecer a Dry Leves, que está sempre com a gente em todos os projetos. O link na descrição, para você conferir todos os produtos com cupom de desconto Ateliê Maritó. Fiquem todos com Deus, aquele forte abraço de sempre, e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!